Existem elementos construtivos que, por vezes, nós não queremos que nos apareçam nas plantas, mas queremos que eles sejam devidamente construídos em 3D. Eu vou dar um exemplo utilizando um piso sobrelevado, portanto, um piso a uma cota diferente do piso original. Portanto, vamos supor que queremos construir uma habitação com um pequeno desnível. Eu tenho aqui o nível original, estou aqui na planta, vou às propriedades deste piso e vou dar aqui um incremento de nível de cerca de 1,5m a cada um dos pisos. Eles têm 3 metros de altura, cada um deles, e vamos pô-los todos com 1,5m. Faço OK e agora vou construir aqui um espaço relativamente idêntico a este que aqui está. Portanto, vou primeiro aqui à ferramenta para alterar o nível em que eu estou a trabalhar. Portanto, clico aqui onde diz adicionar mudança de nível. Clico aqui e agora vou à parede, seleciono parede e vou começar a desenhar uma parede daqui, por exemplo, com 5m. até aqui e aqui. Cá está. Ela aparece aqui assinalada, conforme podem ver. E agora o que eu pretendo é adicionar aqui uma laje. A laje vai se sobrepor ligeiramente à outra. Vamos ver como é que vai fazer. Portanto, vamos outra vez aqui a laje. Laje no modo Sketch e vou desenhar uma laje que vai vir até aqui ao alinhamento interior da parede lá direito. Carrego no botão direito do rato. Cá está ela. Eu posso ver isto em corte. Portanto, se eu quiser, vou aqui, clico na seda, faço criar de vista 3D cortada. E então, o que está a acontecer é que a laje que eu queria que viesse até a extremidade não está a ir até a extremidade. Porque esta parede, portanto, não está correta. Portanto, ela tem que ir só a bater na parte inferior dessa laje. Portanto, vamos aqui às propriedades desta mesma parede. Ou então, vamos aqui e fazemos alterar a altura. E alteramos a altura para a altura desta parede que é que está. E agora fazemos aqui um refresh ao modelo para ele restituir, portanto, a nossa laje. Conforme podem ver, nós temos aqui várias situações. Pronto, primeiro temos aqui uma ligação entre paredes por resolver. Portanto, vamos à planta e esta parede que aqui está, vou desligá-la e voltar a ligar. E esta parede que aqui está, vou desligá-la e voltar a ligar. E depois esta a mesma coisa, vou desligá-la e voltar a ligar. E esta aqui, vou desligá-la e voltar a ligar. Portanto, esta e esta estão a ligar bem. Portanto, esta que está aqui no meio é que só aparece, então, ou portanto, só está a ligar um piso ao outro, mas temos um problema porque na planta ele dá a entender que está a dividir o espaço. O que não é verdade, porque o que eu pretendo é que haja uma diferença de nível. Sim, senhor, há de haver aqui uma escada para vencer esta diferença. Mas, na realidade, esta parede não devia estar aqui. Mas eu não posso, por isso, simplesmente, eliminá-la. Então, o que é que eu vou fazer? A partir da planta, eu vou ao gestor de pisos. Portanto, vou aqui clicar onde diz piso térreo. E abaixo do piso térreo, portanto, vou carregar aqui no mais. Ou então, uso este piso que aqui está, chamado porão. Mas imaginem que eu no porão também queria colocar qualquer coisa. Portanto, vou pôr abaixo do porão, no nível que para já se chama menos um, eu vou-lhe mudar o nome e vou-lhe chamar piso fantasma. Piso fantasma, que está a seis metros abaixo deste piso daqui. Portanto, faço. Ok. E então, o que é que eu vou fazer de seguida? Eu vou selecionar a parede e vou mover esta parede para o piso fantasma. Portanto, vou selecioná-la, vou às propriedades e onde diz, movo objetos para outro andar, clico aqui e movo esta parede para o piso fantasma. E faço. Ok. Portanto, conforme podem ver, eu vou aqui à planta, subo dois pisos e a parede já não aparece lá. Temos aqui outro problema porque aparecem-nos as linhas referentes à laje. Mas isso é fácil de controlar porque eu posso dizer que não quero ver as lajes em planta, eventualmente. Mas, de qualquer forma, portanto, clicar aqui e dizer que a borda de laje não é visível na planta baixa. Portanto, e ela deixa de ser visível. Portanto, apesar de estar ali, ela não é impressa. Portanto, assim. Aqui está. Ela aparece aponteada. E, então, é assim. Se eu descer dois pisos, ela está aqui. Portanto, em termos de planta, temos o nosso problema resolvido. Agora, temos um problema em 3D porque a parede está aqui e ela devia estar lá em cima. E, então, o que é que eu vou fazer? A altura do piso, portanto, em que ela está atualmente, eu vou adicionar 6 metros, que corresponde à altura de dois pisos. Ou seja, na elevação da base, que neste momento tem menos 0,1, eu vou lhe dar 5.9, que é 6 metros mais menos 0,1. Então, faço Enter. Mudo aqui de localização. E a parede vai-me parar exatamente ao sítio que eu pretendia. Portanto, exatamente àquele sítio. Eventualmente, se eu quiser, posso corrigir aqui o comprimento dessa mesma parede, para ela ir parar aqui e não se ver o topo em 3D. Portanto, não ter a leitura do topo da parede ali. Não sei se ele faz a ligação deste com este. Não faz porque estamos em pisos diferentes. Ou então, mantém como estava. Portanto, é um bocadinho como a gente quiser. E deste modo... Vou agora aqui refazer o modelo 3D. E deste modo, ficamos, então, com o nosso problema resolvido. Sem que a presença da parede, portanto, nos cause algum tipo de constrangimento. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um goste no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWK e de outros programas que comercializamos no Ibercard. Despeço-me com amizade. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade.